Boa tarde, estamos em clima de eleição, esse barulho aí, ó, são as eleições de 2020 e estou aqui com a prefeita Ashley e a prefeita Shaya. Gente, quero que vocês debatam um pouco sobre isso que está acontecendo no coronavírus, né? Mas desculpa aí, mas vamos lá ao nosso debate. Ashley, quais são suas propostas? Vem cá falar um pouco sobre sua proposta como prefeita. Eu vou ajeitar as pistas daqui da cidade e quem não votar em mim eu vou mandar arrancar o piso todo. E eu vou dar merenda nas escolas. Essa foi a prefeita Ashley, quem gostou das suas propostas, por favor, votem a favor dela. Vamos lá, candidata Shaya. Vou fazer a pergunta. Perfeita, o que você tem só pra falar pra nós do coronavírus? O coronavírus, né? Foi esse dia e esse ano não foi bom não. Esses coronavírus aí ninguém pode sair nem nada, aí transferem os vírus. Nossa parede é muito branquinha, viu? Bonita. É, e todo mundo do coronavírus vamos se defender, passem sempre álcool em gel, ajuda a inimiga, a gente não pode ficar muito próximos. É, é, com a candidata, dá pra pinhar as mãos pra passar álcool em gel. Não fiquei muito tempo fazendo assim, ó. Porque quando o álcool em gel, tem que passar muito álcool em gel. Moço, tô explicando os tipos que nós vamos fazer do coronavírus, moço. A gente tem que fazer inimiga, pra você espirrar de casa, espirrar de casa, de não ficar muito próximo. Não dá o seu lugar, candidata. Gente, essas são as propostas que nós estamos mostrando. E ela foi, viu? Se você quiser votar na candidata Ashley contra o coronavírus, Ashley tá no topo contra o coronavírus. Então, né, tá sendo um ano muito difícil com essa pandemia. Candidata, ao seu lugar, candidata. Candidata, ao seu lugar, candidata. Que lugar que é? Como é que é isso? Então, tá sendo um ano muito difícil com toda essa pandemia, a gente não tá podendo sair. Ah, fala merda! Candidata, candidata, no seu lugar. Ei, vota em mim, vota em mim. É 36, 03. É 36, 03. A gente não tá podendo ficar perto um do outro. E é por isso que eu vou pedir pra sua letra. 26, 06. 02. Voltem, gente. Contata. Eu vou fazer vários prédios, fazer várias piscinas. Candidata, o que você fala? É o indício que eu vou ganhar. E coloca aqui no papel, anote. Eu vou ganhar. Candidata. Ela perdeu. É, pra poder se conhecer, o que vai dar meu nome. Você tem que usar o álcool em gel, candidata. Você tem que usar o álcool em gel. Você não pode estar passando os vírus para a oposição. Eu tô ensinando como é que se faz o vírus sem espirrar assim, ó. Tá entendendo? Se for espirrar o próximo, não fique muito jovem. Não, não. Só faça. É espirre de longe. Então, essas são as candidatas da oposição para 2020. Voltem já. E vamos ver lá na frente quem é que vai ganhar. Voltem, mim. 36, 06. Pronto, gente. Agora a gente vai trazer uma eleitora pra ela falar sobre as propostas que ela acha dessas novas variadoras. Eleitora, qual é o seu voto e com quem você vai votar? Eu acho que é. Por quê? Eu vou construir novas escolas aqui, né? Colocar... Não, ela vai votar em mim. Por que você vai votar nela? Hoje eu quero votar. Então, voltando aqui ao assunto. No dia das crianças irem dar parque de graça, né? Os ingressos de vida. Eu não queria votar mais não, porque ele não vai ficar bom. O que foi votar em mim? Eu não comprei meu voto. Amaram eu. Agora vocês apareceram aqui. Cara, eu sou candidata. Ô moço, você me falou que ia votar nela. Mas votou em mim. Por que você vai votar nela? Eu vou ter novas escolas pras crianças. E eu vou ter novas crianças? A gente tem que pensar. Ele foi meu pai. Muito difícil, nossa. Esconde isso, menina. É. Foi o pai dela que eu tô pra falar. Foi meu pai. Foi? Ah, eu sou prefeita agora, né? Eu declaro que todas as casas têm oficina. E você então vai estar aqui pra sua casa. Pra eu não colocar o chefe naquela hora. Tchau. Então, você eleitora vai votar nela. Sim. Então, a nova candidata vai ser... Xália! Xália! O que fala, gente? Fala um pouco que você vai fazer só na sua proposta, já que você vai ser a nova candidata? Vou espalhar parques por aí, em toda a cidade. Com várias piscinas no chão. Pra você ir pra onde você quiser. Moça! Distribuir alfim gelo com máscara. Declarar que... Que sai esse coronavírus. Ai, moça, tá calor, viu? Que esse calor passa. Por isso que em CES, tem várias piscinas. Pagar em mim. Você vai votar em quem, candidata? Vai votar em ele. Nela, diga no... Vai votar em mim, ok? Não. Não. Porque você vota em quem, eleitor? Em Eslin ou em Xália? Em... Ei, ei, Xália! 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 Eu fui de cá. Vários brinquedos. Eu vou votar vírus em você. Né, vírus não. Por quê? Você vai votar aqui, senhor Nela? Em mim. A gente vai derrubar você para a piscina. Você vai votar em quem? E ela é para o parque. Eu irei distribuir ingresso para os parques. Tu não quer ir para os parques, não? Quero. Quer? Por que você está se limpando? Ela cuspiu em você. Ô, moça, me dê lá aqui, porque ele vai votar em mim. Vai não, eu vou dar... Ah, eu vou dar... Vai, eu vou dar sorvete. Eu vou dar sorvete. Ô, moça, moça da Justiça vai ajudar aqui. Eu vou votar em éx. Moça, você vai votar em quem? Em éx. E onde tem preço? Jalha, 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 Jalha. Calma, calma, calma. Vai, senhora, vai, senhora. Vai, me desce doir. Calma, calma, calma. Eita, moça. Ô, ô, candidata. Foi sem querer. Tchau, tchau, tchau. Não, moça, não sai a eleição. Tchau, tchau. Olha, me desce doir. Olha, me desce doir. Olha, me desce doir. Eu vou te doir. Deixa eu ir. Olha, me desce doir. Vá, me desce doir. Não, candidata. A Fê, Martinho, que ignorou. Você vai me embora. Não. O Fê não vota até eu. Não. É meu. É meu. Ô, é meu. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu.